Enquanto o pai sonha, a mãe faz contas e o filho pasma Enfrente ao ecrã plasma Comprada prestações para exibir poder de compra e para que o vizinho inveja Poder de compra que não tens e que te forçam a levantar de manhã e deixar o teu filho no colégio E partir para o sacrilégio do trabalho precarizado e ainda assim hoje em dia um privilégio Autocarros, barcos, comboios e fogareiros Cada vez mais careiros Abarrotados de cidadãos exemplares em trânsitos caóticos Bombardeados por múbis e autores hipnóticos De campanhas políticas e produtos exóticos Rumo a oito horas de trabalhos robóticos Ou a escolas onde cóticos Hipóperes, guinés, epimetals, imoes, jerks e banques Acham-se rebeles mas não têm os tomates para enfrentar os tanques Não Não têm os tomates ou vários para enfrentar os tanques De britânicos e ianques Rompendo pelos nossos telejornais como Missionários da pacificação Noticiários são massificação Tendiais reacionários e estratificação Em defesa dos privilégios que os ricos mantêm E contra a qual os pobres não protestam Porque a classe média assume a vanguarda da luta em prol da classe onde jamais querem estar Contra a classe onde querem chegar No carnaval dos sindicatos que pouco contestam Dos partidos que se apresentam como as únicas opções que nos restam Dos universitários que já não contestam Em nome da classificação Concentradas no auditório como cobaias no laboratório Professores são cirurgiões no bloco operatório Introduzindo programas do nosso sistema operativo Composto por dezenas de gicas de material vegetativo E tudo o que temos é raciocínio matemático E não pensamento filosófico Por isso multiplicamos vítimas e dividimos mal tudo o resto Para um resultado catastrófico Não só pensamos com computadores Também pensamos como computadores Quem é o instrumento? Quem é o cérebro? Será o homem ou a eletrónica? Mas da falta se correram para ver o Matrix sem saber que essa era a nossa crónica Vivemos sobre programação anglo-saxónica e nipónica E brothers lutam pela terra santa Mas toda a terra é babilónica E têm homens e mulheres a acreditar no absurdo Não em Deus, mas no Vaticano e na Iurte E tantas bombas, tantos chormas O Papa está cego, surdo e mudo E o Médio Oriente morre nas mãos do Hamas ou do Likud E o mundo divide-se nas mãos da Al-Qaeda e do George Bush Colir e colapsa na exploração do homem pelo homem Para que eles mantenham os privilégios Luz